Olha gente, eu não sei como começar a semana, mais uma semana de trabalho pra mim, mais uma semana de conteúdo pra vocês, sem falar sobre esse momento absurdo que o Atlético vive. Eu tenho certeza que dentro de um planejamento por parte da diretoria do Atlético, não se imaginou que o clube viveria, podemos chamar de crise, tão cedo na temporada. E quando vem uma crise, não só no Atlético, como em qualquer clube do futebol brasileiro, muitas teorias são criadas, né? Os jogadores não respeitam mais o Turra, sei lá o quê, sei lá o cá, o Paulo Turra é fantoche do Filipão. E eu acho que o nosso papel da imprensa é tentar, de certa maneira, informar mais ou menos o que tá acontecendo em um momento tão crítico. Porque, assim, a minha percepção do que eu vejo das redes sociais é que muita coisa tá caindo em cima do Turra e não é um problema a gente criticar o Paulo Turra. O Paulo Turra merece críticas e a realidade é que o Turra parece ser um técnico realmente com muitas limitações. Mas, quando você vai cavando um pouquinho mais, você percebe e você descobre que esse Atlético, ele não chegou nesse momento de esgotamento por esse modelo de jogo. Agora, é algo que já vem a temporada, desde a temporada passada, é algo que vem desde o Filipão. E, assim, a impressão que dá é que sem o Atlético cortar esse laço com o Filipão, não com o Turra, porque o Filipão é o chefe do Departamento de Futebol do Atlético, gente. Sem o Filipão ali, a gente pode ter novas ideias chegando ao clube. Com o Filipão nesse cargo alto, nesse cargo relevante, a gente vai entender o fio como um todo. Cara, vai ser difícil a gente ver uma nova maneira de se pensar jogo no Atlético. E eu vou falar uma parada pra vocês. Não, vou deixar mais pra frente. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas. A gente tá começando mais um mês, provar mais um mês lá pro chefe KTO, que é importante pra KTO estar aqui junto com a gente também. Então, usa o código 3 pontos e ganha 20% de bônus, que eu tô contando muito, muito, muito com vocês, tá bom? Então, óbvio, deixa o like, se inscreve no canal, isso tudo é muito importante. Esse QR Code permite você colaborar financeiramente com o canal. Mas se vocês puderem se inscrever nas páginas das redes sociais da KTO, falar que veio pro canal 3 pontos. Se vocês puderem apostar na KTO usando o nosso cupom, cara, ajuda muito, muito, muito mesmo. É, seguinte. Como eu falei, tudo começou na temporada passada, né? O Atlético vinha de uma crise, o Filipão chegou. E quando o Filipão, ele chega, é assim, existe o impacto. Quando o Filipão chega, existe o impacto dos jogadores olharem e falarem o seguinte. Porra, velho. O último treinador campeão de uma Copa do Mundo pelo Brasil tá trabalhando aqui com a gente. Eu não sei se vocês lembram das declarações que tinham. Ah, não, é absurdo tá trabalhando com o Filipão. É muito bom tá trabalhando com o Filipão. O Filipão, ele chegou, ele fez o time reagir numa sequência, acho que, de 15 jogos sem perder. E parecia que tudo tinha se encontrado ali. Era um jogo reativo, em muitos momentos era um jogo em bloco baixo. Mas era um Atlético mais equilibrado, neste momento. Sabe, era um Atlético que saía, era um Atlético que atacava, era um Atlético que começou a marcar gols constantemente. O Atlético, da época do Carilli, tinha uma dificuldade muito grande em marcar gols. O Atlético, da época do Valentim, tinha uma dificuldade muito grande em marcar gols. E com a chegada do Filipão, parece que o time engrenou, nesse sentido, todo o jogo do Atlético tinha gol. O Pablo começou a jogar muita bola, o Terence começou a jogar muita bola, o Vitor Roque foi entrando no time, as coisas foram se encaixando. O Atlético foi se mantendo na parte de cima do Campeonato Brasileiro e foi se classificando nas Copas. Acabou sendo eliminada a Copa do Brasil, mas foi se classificando nas Copas. Me veio muito na cabeça a sequência depois da semifinal contra o Palmeiras. Eu não sei se vocês lembram que foi um momento ali onde o Atlético, assim, o argumento era que estava pensando muito na final da Copa do Brasil. Da final da Libertadores, na real, o Atlético começou a cair de rendimento. Ah não, nossa cabeça está na final da Libertadores. Ah não, nossa cabeça está na final da Libertadores. E uma classificação que parecia fácil para a próxima Libertadores, para a Libertadores de 2023 via Campeonato Brasileiro, ela foi se enrolando. O Atlético perdendo pontos contra Cuiabá em casa, contra América Mineiro em casa, contra Avaí fora, Atlético Goianiense fora. Todos os jogos ali que a gente contava, pelo menos, com uma pontuação mínima de empate. E, às vezes, nem empatar, a gente empatava. E, quando a gente empatava, era muito na individualidade, a partir de Terence e a partir de Vitor Roque. E, se você lembra daquele modelo que o time jogava, não era um modelo parecido com o modelo que o Filipão, ele chegou no Atlético e ele buscou implementar. Era muito mais parecido com a maneira que o time joga hoje. Linhas baixas péssimas, péssimas. O Atlético, sendo um time extremamente sensível a qualquer ataque do time adversário, ganhava o primeiro gol rápido e tinha uma dificuldade muito grande de reagir. Só que você tinha um argumento ali. Final de Libertadores, final de Libertadores, final de Libertadores. Perdeu a Libertadores? Ali se imaginou, o Atlético vai voltar. O Atlético ainda teve dificuldade para voltar. Ganhou alguns jogos, se eu não me engano, de Goiás e Curitiba. E Juventude. Só que continuou perdendo muitos pontos. O Botafogo veio como um time avassalador ali no segundo turno. Até chegou a ameaçar um pouco nossa vaga na última partida do Campeonato Brasileiro. Um momento ali onde todo mundo estava muito receoso. Caralho, será que a gente vai se classificar para a próxima Libertadores? Será que a gente vai poder estar na próxima Libertadores jogando dessa maneira? Deu tudo certo contra o Botafogo. O time goleou. Acabou se classificando. Mas já nessa fase final do Campeonato Brasileiro, não lembro a data exata, mas nos últimos cinco jogos, existia algumas insatisfações, a ponto de existir algumas conversas. E o Paulo Tur, naquela época, era um auxiliar. Ele sabia dessa vontade dos jogadores de se jogar de maneira diferente. Porque o Atlético, ele entra no vestiário, os jogadores do Atlético, eles entram no vestiário e eles percebem. Pô, velho, a gente pode jogar um futebol diferente. O Fernandinho se olha e vê o Terence. O Terence se olha e vê o Vitor Roque. O Pablo se olha e vê o... Vê, sei lá quem, vê o Christian. Tá ligado? Então, assim, o reflexo do time do Atlético é de um reflexo de um time talentoso, de um time propositivo, de um time que pode ter a bola, de um time que pode ser protagonista através da bola. Um time que pode lembrar muito mais o Atlético do jogo cap do que o Atlético do saber sofrer. E o Atlético do saber sofrer, ele foi criado a partir do momento que o Atlético, ele não tinha condições de se equiparar tecnicamente aos outros times. E eu vou te falar uma parada. Hoje tem. Se tu pega o time de 21, era um time que precisava sofrer. O time de 20 era um time que precisava sofrer. O de 22, não. O de 23, não. E os jogadores, eles sabiam disso. Então foi criando uma insatisfação desde a temporada passada. Mas se classificou pra Libertadores. Sempre existe aquela expectativa de algo melhorar. Rolou uma férias grande ali por causa da Copa do Mundo. Sabia que o Filipão não ia ser mais esse comandante. E existia uma expectativa de mudança. O Campeonato Paranense aconteceu. A mudança, de alguma forma, ela veio. Começou a jogar com dois meios. Os jogadores que não vinham bem começaram a crescer de desempenho. O Atlético, ele começou a ser mais soberano ali nas partidas. Sabe? Até chegar a semifinal do Campeonato Paranense. Até chegar a semifinal do Campeonato Paranense. Que ali, até por muito mérito do Maringá. E a gente viu a dificuldade que o Maringá botou contra o Flamengo. Jogando em Maringá. Pareceu que ali rompeu uma barreira de tudo que foi feito. Sabe? Então o esquema de dois meios, que era algo muito valorizado. O Turra abandonou. Sabe? Aí você tem outras opções ali que pareciam fazer zero sentido. O Turra, ele começou a abraçar. Quem diria que o Romulo viraria titular, gente? Quem diria nessa insistência em Coelho e o Canobi, de repente, os dois sumiram? Agora é o Thiago Andrade que entra. E assim, o Thiago Andrade mostrando porque isso. Mas tá num cenário de merda também. Então assim, as incoerências, elas começaram a aparecer. E muita gente cai em cima do Turra. E repito, eu acho que tem que cair em cima do Turra. O Turra, até agora, ele se mostrou um técnico de pouca convicção. Ele se mostrou um técnico fraco quando a gente precisava dele. O que ele fez de bom, cara, tá tão lá atrás, que ele foi deixando lá atrás, que ele foi abandonando tudo que ele fez de bom. Que hoje a gente não consegue nem lembrar. O Atlético teve uma sequência de boas atuações. Mas foi jogando de uma maneira tão diferente do que é hoje. Foi jogando de uma maneira tão oposta do que você vê o Atlético propondo hoje. Que a gente fica se perguntando. Pô, mas não tem como levar o Campeonato Paranaense em consideração? Óbvio que não, caralho. Como é que vai levar um Campeonato Paranaense em consideração se você faz tudo diferente? E o meu ponto é, o Atlético foi invicto no Campeonato Paranaense. Porque abandonou a maneira de jogar. Não dá pra entender. Mas aí você começa a conversar com pessoas. Conversar com alguns jogadores do elenco. A galera respeita o trabalho que a gente faz aqui dentro do elenco do Atlético. E eles vêm na intenção às vezes até de desabafar mesmo. E eu não exponho tudo, sabe? Mas eu pedi permissão pra trazer um resumo aqui pra vocês. É o seguinte, rapaziada. O que vem acontecendo hoje? Você tem um Atlético que funciona sozinho, tá? Eu vou falar isso pra vocês. Se o Atlético quiser, ele funciona sozinho. Não precisa de um treinador de um milhão de reais. O Petralha montou um time, um clube que funciona sozinho. Bom staff, bom setor médico, boa estrutura. Isso tudo já condiciona um trabalho pra ser um bom trabalho. Um treinador que chegar no Atlético, ele não tem que fazer uma grande mudança de rota. Ele tem que seguir o que já vinha sendo feito. E assim, é um clube que nos últimos anos são 13 finais e 7 títulos, se eu não me engano. Só que existe uma busca pra jogar um futebol que deu muito certo na década de 90, mas o tempo passou. Então assim, o que o Felipão, ele busca com essa equipe, não condiz mais com o esporte. Não condiz mais, primeiro, com as características do time, mas com as características do futebol como um todo. O Atlético, ele joga um futebol da década passada, não tem que atrasada. E assim, o Felipão, ele teve o sucesso na carreira dele de ganhar absolutamente tudo. O Felipão, ele foi um cara extremamente vencedor, velho. Extremamente vencedor. Então a partir do momento que você tem uma bagagem de tantos títulos, uma bagagem de tantas conquistas, quem vai te convencer ao contrário? Quem vai te convencer ao contrário? Cara, assim, é meio óbvio. Ninguém. Hoje no Atlético, além de ter um respaldo absoluto, o Felipão, ele é um cara que tem a ideia de jogo ali dele e ninguém mexe na ideia de jogo. O Turra até tenta fazer algo diferente. Por isso que eu fico com pena do Turra. Eu acho o Turra fraco. Eu acho o Turra fraco. O Turra se provou fraco. Mas o Turra, ele até tenta fazer algo diferente, mas é cortado na raiz, tanto por Felipão e quanto pelos outros auxiliares. Porque tem um modelo muito fixo na cabeça dele, de um cara que ganhou muita coisa, de um cara que fez esse Atlético chegar na final de Libertadores, de um cara que fez o Atlético ser campeão invicto. Então, o modelo do Felipão tem argumentos para sustentar ele, sabe? Só que isso vem irritando a torcida, esse modelo de jogo. A torcida do Atlético não aguenta mais ver o time jogando assim. Esse modelo de jogo do Felipão vem irritando os jogadores, que também não aguentam mais jogar assim e eles sabem que pode ser diferente. Isso vai criando um mal-estar. Você tem uma comissão técnica isolada em relação às ideias dela, porque são ideias muito opostas a tudo que o Atlético vem desenvolvendo ao longo do tempo. Você tem um elenco chateado com a maneira que o time joga, ao ponto de todo mundo botar o turra contra a parede depois do jogo contra o Galo. Um clima horroroso. Você tem um petralha no hospital. Você tem uma comissão técnica que, ao mesmo tempo, ela é questionada por jogadores e por torcida. Ela tem um respaldo muito grande porque ela te entrega competitividade, ou pelo menos, na teoria, te entrega. E é esse o cenário do Atlético hoje. Uma verdadeira confusão. Um verdadeiro caos. Sabe? Então, assim, o turra... Se você não gosta da maneira que o Atlético joga, o turra é a ponta do lápis. O turra é isso aqui, ó. Saiu o turra. Você ainda tem Filipão. Você ainda tem Pracidele. Você ainda tem um respaldo sobre essa maneira de jogar. E esse respaldo acontece muito também... Também, aí, contando o outro lado da história, o Filipão, na visão do Petralha, é um mérito para o Atlético vender o clube. O Atlético, que agora não teve nenhuma proposta perto, ele acredita muito que, tendo profissionais como o Fernandinho, tendo profissionais como o Matos, tendo profissionais como o Filipão, faz mais sentido para o mercado apostar em um clube que tem esses profissionais que traz credibilidade. O Atlético ainda não tem nada concreto em relação a SAF. Pelo menos, a última vez que eu apurei, o cenário era esse. Então, assim, ainda tem esse aspecto. O Filipão é um cara que, pô, bota o Atlético em evidência no sorteio da Libertadores. O Filipão, ele é um cara que, quando o Atlético encontra com o Ronaldinho Gaúcho, rola toda uma questão histórica ali. Então, o Filipão, ele também tem argumentos. Só que o Filipão, futebolisticamente, ele apresenta algo que ninguém aguenta mais. E o próximo treinador, eu acredito que ele não vai ser um treinador, isso se o Turra for demitido, ele não vai ser um treinador que vai entrar numa rota de colisão com o Filipão. Ele vai ser um treinador que vai ali estar mais ou menos no mesmo cenário. Então, assim, faz pouca diferença. Os jogadores estão putos, a torcida tá puta, tá todo mundo insatisfeito. E não existe uma oposição a esse comando da diretoria de futebol do Atlético. Não existe uma oposição a esse questionamento, uma oposição capaz de fazer esse questionamento ao comando da diretoria de futebol do Atlético. E, repito, os jogadores, eles sabem que o Turra é o menor dos culpados. Os jogadores, eles têm noção que o Turra é o menor dos culpados. O Turra é a parte mais fraca de uma comissão técnica irremediável ali em relação à ideia de pensar jogo. Os caras pensam o jogo dessa maneira e é assim que as coisas acontecem. O momento interno do Atlético não é bom, ainda tem outros problemas internos acontecendo, enfim. Muita coisa acontecendo por aí que complica a gente ver o Atlético bem. Porque o problema não é o Atlético ser reativo. O Atlético, ele pode ser reativo. O Atlético, inclusive, tem um belo time pra ser reativo. Mas a gente precisa ser um bom reativo. A gente vem sendo um reativo de merda. Uma grande questão pra mim é essa.